Integrantes da campanha de Ricardo Nunes e até mesmo o prefeito estão irritados com Nicolas Ferreira após o parlamentar pressionar o PSD de Gilberto Kassab a apoiar o impeachment de Alexandre de Moraes. O PSD faz parte da coligação do MDB, sigla do prefeito. Outro que está incomodado com o boicote é o senador Irajá do PSD de Tocantins. Em vídeo publicado nas redes sociais, ele critica as declarações de Nicolas Ferreira contra o partido e seus líderes. Na visão do senador tocantinense, Nicolas mostra imaturidade e a sua ofensiva contra o partido é agressiva e eleitoreira. Em vídeo resposta, Nicolas disse que Irajá perdeu a oportunidade de ficar calado e que será o último mandato dele no Senado Federal. Deixem de ser frouxos e covardes. Quem é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, 755 ou de qualquer outro partido, pronuncie-se já. O senhor já teve algum momento que esse apoio fosse para o candidato Pablo Marçal? Eu até estendo a pergunta, falando recentemente sobre um vídeo que o Nicolas Ferreira gravou, falando sobre o PSD de Gilberto Kassab, que se não houvesse o apoio do PSD ao impeachment do ministro Alexandre de Moraes, a direita não ia apoiar o senhor. Isso incomodou o senhor? Sabe quantos deputados do PL não assinaram? 22. Então tem que falar do PL que partiu dele, né? Então primeiro cuida da casa dele, para depois, né? Na política, cara, o que acontece? A gente sempre tem que ser muito transparente e muito verdadeiro. Porque eu não sei o que está por trás disso aí, não sei o que está acontecendo, né? Mas o que tem assim de concreto. Eu sou prefeito. Eu fiz e estou fazendo. Está aí tudo o que eu fiz. O quanto que eu elevei a cidade. O presidente Jair Bolsonaro nos apoia. O PL nos apoia. O vice é do PL. Qual é a lógica de alguém, em sã consciência, falar contra uma candidatura dentro desse contexto? Existe lógica? Não existe lógica. Aí, pessoal, vi um vídeo do senador Irajá, do PSD, que está sendo conhecido como o Partido da Sustentação da Ditadura, do Alexandre de Moraes, criticando o Nicolas Ferreira. Eu quero dizer o seguinte, senador Irajá, e a todos que não têm coragem de criticar Alexandre de Moraes. É fácil criticar Nicolas Ferreira. Eu quero ver vocês encararem essa. Falem do ditador. Senador Irajá, que não tem votação o quê de impeachment no incurso no Senado? Não engane as pessoas. Não faça isso que é feio. O senhor é inteligente. O senhor sabe que o que o povo brasileiro quer é o impeachment do Alexandre de Moraes e quer que pessoas que estão em cima do muro, como você, saiam de cima do muro, como outros nove senadores do PSD e sejam a favor daquilo que o Brasil pede, o impeachment do Alexandre de Moraes. Tem mais. Você disse que tem que ter respeito com as pessoas mais velhas? Lembre-se do seguinte. Tinha muita senhora idosa, com Bíblia na mão, com a bandeira do Brasil no ombro, que foi presa, que não depredou nada por esse ditador Alexandre de Moraes. Respeite você, essas pessoas idosas. E outras pessoas aí que também estão criticando o Nicolas, botando ele na fogueira, ele fez é muito certo, porque ele pode até, em algum momento, ter generalizado, mas ele em vários outros momentos disse que tem candidato e candidato do PSD, mas aqueles que são a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, o povo sabe quem é e vai votar. Agora, aqueles que não estão fazendo a pressão, aqueles que não estão pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, estão ajudando a sustentar essa ditadura no Brasil, tem mesmo é que ser defenestrados da política nacional. Qualquer partido, qualquer cidadão que não for, nesse momento, a favor expressamente do impeachment de Alexandre de Moraes, está ajudando o ditador. Está sendo contra a democracia e é por isso que, sim, nós vamos continuar dizendo não vote em candidatos do 55 ou de qualquer outro partido que não se comprometam com o impeachment do Alexandre de Moraes. Deixem de ser covardes, omissos. Deixem de ser contra a nação brasileira. Repito, criticar Nicolas Ferreira, criticar Marcelo Van Raten é fácil. Afinal de contas, nós não vamos fazer nada contra vocês. Ao contrário, a gente dá a liberdade de expressão para falarem a besteira que quiserem. Fiquem à vontade. Agora, criticar o Alexandre de Moraes. Vocês têm medo, né? Ou têm medo, ou são cúmplices. O que é pior ainda. Deixem de ser frouxos e covardes. Quem é a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, se é de 55 ou de qualquer outro partido, pronuncie-se já e pare de arranjar. Desculpe, esfarrapada, deixando o Brasil cada vez pior no cenário internacional, como uma ditadura onde não se tem mais liberdade de expressão. Senador Irajá, eu confesso que você perdeu a oportunidade de ficar calado. Até mesmo porque eu pedi para as pessoas simplesmente cobrarem um posicionamento seu, e de forma respeitosa. Daí você faz um vídeo me atacando pessoalmente, simplesmente porque eu pedi para as pessoas cobrar o seu posicionamento, sim ou não, a favor da democracia. E depois de me chamar de imaturo, você que é o maduro que bloqueou os comentários. Afinal de contas, não aguenta a pressão. Eu sou o adolescente que quer tacar fogo no país, quem está fazendo isso é o Alexandre de Moraes. Aquele que você, até agora, se permaneceu em silêncio e não se posicionou. Ou seja, pelo visto, o que te falta não é somente caráter, mas é consistência e firmeza. Até mesmo porque eu jamais tinha te atacado pessoalmente. Mas a gente deixa bem claro aqui quem são as pessoas. E esse vídeo que você fez falou muito mais sobre quem você é do que quem eu sou. Eu sou um homem de palavra. Você, pelo visto, não tem palavra alguma. E olha só que interessante. O senador Irajá, que tinha limitado os comentários, agora bloqueou os comentários. Você não pode nem mais comentar na publicação dele. É inacreditável que simplesmente um pedido, um deputado federal para cobrar o posicionamento dele, ele comece a fazer ataques pessoais. Extremamente maduro da tua parte mesmo, senador. E por fim, dizer que eu não estou respeitando lideranças nacionais. Que lideranças nacionais? Kassab, Kassab, que foi a pessoa que mais perseguiu o Jair Bolsonaro, tanto na CPMI do dia 8, indiciando inocentes há 17 anos de cadeia, baderneiros, de que colocou o Dino, comunista, no STF, de que simplesmente tem fechado os olhos, como o Rodrigo Pacheco também, que é do PSD, para todas as atrocidades do ministro Alexandre de Moraes. Cadê o teu vídeo falando sobre o Moraes? Estou te aguardando. Olá, amigas e amigos de todo o Brasil. Aqui é o senador Irajá. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer ao deputado Nicolas Ferreira, que lhe falta muita maturidade na vida e também na política, que o meu país se chama Brasil. Não se chama Bolsonaro ou Lula. Que o Estado que eu tenho a honra de representar no Senado Federal se chama Tocantins, não se chama Partido Liberal. E o partido que eu faço parte com muito orgulho, inclusive tendo ajudado a fundá-lo em 2011, se chama PSD. Agora, deputado Nicolas Ferreira, eu vou lhe dar um conselho. Pare de se comportar como um adolescente mimado e revoltado, querendo tocar fogo no país, colocando brasileiras e brasileiros uns contra os outros, como se nós fôssemos dois países em guerra. Não há sequer uma votação que esteja acontecendo no plenário do Senado Federal que trate de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, qualquer que seja ele. Pare de criar um fato que não é verdade. Você está criando uma fake news no Brasil. Além disso, você resolveu atacar a honra e a história de líderes nacionais importantes do PSD. Talvez você não tenha aprendido valores como respeito às pessoas mais velhas e mais experientes, assim como a gente faz com os nossos avós e também deve ser feito como líderes, como o governador Ratinho Júnior do Estado do Paraná, que é do PSD. Como um líder nacional, presidente nacional do PSD, o ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, assim como o prefeito atual de São Paulo, Ricardo Nunes, em que seu vice foi indicado pelo seu partido, o Partido Liberal. E, além de tudo, mais de 529 candidatas e candidatos a prefeitos da coligação que fazem parte do seu Partido Liberal e também o PSD, pessoas que merecem o nosso respeito e a nossa consideração. Olha, deputado Nicolas Ferreira, se eu fosse você, eu faria uma grande reflexão. Porque depois de tantas atrapalhadas, quem poderá ser boicotado no Brasil não será eu e não serão os membros do PSD, será você.